Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. A gente começa aqui depois do radar e vai até às sete horas da noite. E a gente sempre tem advogados aqui, promotores, professores, desembargadores, juízes, que respondem às perguntas sobre assuntos que vocês já sabem que acontecem aqui no programa. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos, são os temas que fazem parte desse programa e sobre os quais vocês podem perguntar o quanto quiserem. Perguntem bastante, a gente responde bastante também. Nem sempre consegue responder todas as perguntas do mesmo dia, mas as que não forem respondidas hoje serão respondidas no próximo programa. Hoje é terça-feira, é dia da gente tratar aqui no programa de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber mais uma vez aqui o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Muito trabalho? Bastante, graças a Deus, Machado. Coisa boa. E com ele o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo ótimo, graças a Deus. Está cultivando uma barbinha mesmo, estou caprichando. Mas não vamos falar nada, né? Não vamos falar nada. Isso é um truque para parecer um pouquinho mais velho, Machado. É, é uma mente cultivada, Machado. Está cultivada com carinho, né? Com carinho. Está certo. Não, acho que tem que ser mesmo. Mas não vamos falar muito, senão depois a gente sai daqui se achando e coisa. Vamos deixar assim, né, doutor Paulo? É verdade. Nós temos muito, isso é uma brincadeira que eu faço com o doutor Diego, porque o doutor Diego é, tem uma coisa que se sobressai a qualquer uma outra, e que ele foi ex-aluno do Ginásio Assunção, que agora é Ginásio Marista, ali na Glória. E eu sou veterano do Assunção lá, ele sabe disso, então por isso que ele me respeita. Com certeza. Está bom, muito bom. Bom, doutor Paulo, a primeira pergunta vem da cidade de Alvorada e o nosso telespectador é o senhor Nelson. Ele gostaria de saber qual a diferença entre auxílio por acidente de trabalho e auxílio doença previdenciário. Existe alguma diferença? Existe. Senhor Nelson, o auxílio doença é aquele benefício previdenciário que é concedido ao trabalhador, que é beneficiário, que é acometido de alguma doença que não seja fruto ou relacionado ao trabalho. Por exemplo, a pessoa teve uma pneumonia, teve uma gripe e precisou se ausentar do trabalho. Tem outras situações, jogou uma partida de futebol com os amigos, final de semana, ou seja, não tem nada a ver com o trabalho e teve uma fratura. Então, o INSS, ele consegue dar esse benefício quando a pessoa se afasta por mais de 15 dias. Então, por exemplo, teve uma gripe, uma pneumonia, precisou ficar afastado alguns dias, aí o atestado médico, ele consegue elidir, ele consegue suprir a falta e a empresa paga. Só que quando, ao longo de 60 dias intercalados ou mais de 15 dias corridos, a pessoa precisar se afastar, aí ela vai para o INSS que dá o benefício até que a pessoa restabeleça da doença, por exemplo, no caso de uma fratura. No caso do auxílio doença acidentário, tem que existir uma relação, um nexo em que o acidente ocorreu em função do trabalho ou uma doença ocupacional tenha ocorrido em relação ao trabalho, por exemplo, uma atividade que exija repetição e aí a pessoa desenvolveu uma tendinite que seja comprovada. Aí a pessoa recebe esse benefício pela incapacidade a partir do 15º dia. Então, a empresa paga os 15 primeiros dias e o INSS vai pagar o restante, até que a pessoa possa se recuperar. A partir do momento que o beneficiário, ele se recuperou, então cessou o benefício previdenciário, do auxílio-acidente, a pessoa tem 12 meses de estabilidade. Sendo importante ressaltar que essa estabilidade, ela é quebrada se houver uma falta grave, né? Sim. Então, ela não impede que a pessoa que cometeu uma justa causa, ela seja dispensada por justa causa. Então, temos que trabalhar corretamente sempre. Doutor Paulo, se a pessoa, por exemplo, está trabalhando e daqui a pouco vai se locomover de um espaço para outro dentro da própria empresa, escorrega, cai e quebra uma perna, é acidente do trabalho. É um acidente de trabalho. E é até muito pertinente a tua colocação, Machado, porque, por exemplo, assim, na mesma situação em que tu estás te locomovendo no trabalho, no ambiente de trabalho, e a pessoa tropeçou, torceu o tornozelo, precisou ficar afastado sete dias. É um acidente de trabalho? Não. Porque o período foi curto, foi menor do que 15 dias. Ah, tá. Só é acidente de trabalho depois de 15 dias. Depois de 15 dias. Então, no décimo sexto dia, é um acidente de trabalho. Tá certo. Então, tem que ter o requisito dos 15 dias mínimos, né? Isso é para vocês verem como é importante, né? A gente... Tem pessoas que acham, ah, torci o pé no trabalho e tem o direito a fugar um acidente de trabalho. Nem sempre, né? Não, é o caso. Exatamente, Machado. Doutor Diego Paim, a Gabriela, que não é minha filha, mas é Gabriela também, aqui do Porto Alegre também. Nome lindo esse, né, Machado? Nome lindo esse, né? É nome bonito, é só nome de Dona Gabriela, essa aqui também deve ser bonita, que nem a Gabriela, minha filha. Pai Coruja é isso, né? Trabalho numa empresa de telemarketing e desempenho funções em um prédio onde existem várias empresas de call center. E o prédio tem um gerador de emergência. Fui informado em que teve o receber adicional de periculosidade. E a Dona Gabriela quer saber se isso é verdade. Gabriela, isso não é verdade, tá? Por quê? O simples fato de tu trabalhares numa empresa, num prédio que possui um gerador de emergência, não dá direito a receber o adicional de periculosidade. Até porque, senão, praticamente todos os trabalhadores, né, de todos os prédios teriam esse direito. O que que dá direito ao adicional de periculosidade? Só se tu tivesse um contato muito próximo ao gerador de emergência, ao gerador de energia e essa proximidade te expusesse, te colocasse em risco de vida, te expusesse a um risco de explosão, por exemplo, a um risco de choque elétrico. Só para explicar um pouco melhor, a periculosidade, ela está prevista no artigo 193 da CLT e é regulamentada pela norma regulamentadora número 16 do Ministério do Trabalho. Então, o que que são as atividades perigosas, né, ou periculosas, como também dizem? Aquelas atividades que o trabalhador tem contato direto com inflamáveis, com explosivos, com energia elétrica, com roubos ou outra espécie de violência. Também a atividade dos motociclistas, dos motoboys, né, então essas atividades que expõem o trabalhador a um risco de vida ou risco de morte, né, essas atividades dão direito a receber a periculosidade, mas no teu caso, Gabriela, eu entendo que não, tá certo? Sim, a pessoa trabalha no segundo andar de um prédio, o gerador é lá no 18º. A pessoa jamais vai chegar no gerador lá, né? Exatamente. Por que que ela vai receber perigosas? Um bom exemplo, o machado de empregado que tem direito ao adicional de periculosidade, é o frentista do posto de gasolina. Sim. Pela norma... Ele trabalha direto com a gasolina. Sim, ele está sempre muito próximo aos inflamáveis, né, então o posto de gasolina tem o risco de explosão, então pelo trabalho ali habitual dele, a norma prevê um raio de 7,5 metros do centro da bomba de combustíveis, né, então como ele opera dentro daquele raio de 7,5 metros, ele tem direito ao adicional de periculosidade, pelo risco de inflamáveis. É um funcionário que leva carro para abastecer no posto de gasolina, que é interessante que parece o frentista, mas não é. Então, dependendo da quantidade de veículos, por exemplo, o funcionário leva 20 carros num dia para abastecer no posto de gasolina, que é o caso das locadoras. Então, quem abastece é o frentista, mas ela fica ao lado do frentista, a exposição ao risco é total. Na verdade é que ela está ali trabalhando, né, ela está levando o carro da empresa. Viram só? É direito ao trabalho, às vezes dizem assim, ah, não, direito ao trabalho é só, tem direito a hora extra, ganha adicional noturno, tem muitas coisas aí que vocês não sabem, que ninguém sabe sobre direito ao trabalho, mas os advogados que estão aqui sabem tudo, tá bom? Doutor Paulo, olha aqui, o Paulo aqui de Porto Alegre, não é o senhor, não, não é. O xará. Vamos lá, é um xará. Com a reforma trabalhista recém-aprovada, as regras para quem deseja trabalhar em casa, home office, foram melhor definidas, beneficiando profissionais de diversas áreas. Gostaria de saber mais sobre o assunto, já que moro num bairro distante e gostaria de desenvolver minhas atividades em casa. Perfeito. Paulo, o home office, ele foi criado esse termo, que não existia pela CLT, no artigo 75B da CLT. Na verdade, foi feita uma melhor definição, mas não trouxe nenhum benefício para o trabalhador. Até eu te diria totalmente o contrário, ele só trouxe prejuízos ao trabalhador. Como é que funcionava antes, quando não existia esse termo home office? O termo é chamado teletrabalho. Então, o artigo 6º da CLT, ele sempre deixou claro que o importante é o tempo à disposição ao empregador. Ou seja, aqueles funcionários, aqueles empregados que laboravam em casa, ou seja, longe das dependências da empresa, nas mesmas condições, utilizando-se os requisitos para que se defina a função de empregado, subordinação, onerosidade de receber um valor, habitualidade, enfim, os fatos que relacionam ele com o ambiente de trabalho, tanto faz serem desenvolvidas as atividades em casa, quanto nas dependências da empresa. Então, como é que a justiça fazia? O trabalhador que fazia sistema de home office recebia como se o empregado fosse dentro das dependências da empresa, inclusive horas extras. Com a reforma trabalhista, o teletrabalho, ele foi inserido no artigo 62 da CLT, no item 3, então os trabalhadores em sistema de home office não ganham hora extra, Machado. Antes ganhavam. Ou seja, as empresas, elas têm mecanismos tecnológicos para determinar o tempo que o empregado se conecta em casa, quais as atividades ele faz e o momento de encerramento do trabalho. Antes, tudo que ultrapassava aquele limite de 44 horas semanais era dado como hora extra. Hoje, esse trabalhador não ganha mais hora extra. É um baita negócio para aquela empresa que quer explorar a atividade e as horas do seu empregado. É uma pena. Então, isso foi uma desvantagem que a nova lei trouxe, Machado. É isso aí, São Paulo. As coisas, é como a gente sempre fala aqui, essa reforma trabalhista, ela vai andando, se mexendo, então até que a pouco as coisas vão se ajustando, tomara que se ajustem para melhor. Doutor Diego, um telespectador que pede para não ser identificado aqui, mas moro na cidade de São Leopoldo, ele diz que fazem sete meses que ele trabalha como entregador de pizzas em uma mesma pizzaria. Não tenho carteira assinada e agora fiquei sabendo que não tenho vínculo empregatício. Não estou sendo prejudicado pelo empregador? No meu entendimento está sim, porque se você é empregado e não teve reconhecido esse vínculo de emprego, eu entendo que você está sendo prejudicado. Vamos ver o que diz a CLT, tá? Artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Então, é os requisitos do vínculo de emprego que o doutor Paulo acabou de referir, que são a subordinação, a habitualidade, a onerosidade e a pessoalidade. Então, se você presta serviço somente para esse empregador recebendo salário, recebendo ordens, é sempre você que vai lá prestar esse serviço. Então, você na verdade é empregado desta empresa e pela lei ela tem a obrigação de assinar a sua carteira de trabalho e pagar todas as verbas trabalhistas que você tem direito como empregado, além das verbas que a sua categoria faz justo também. Então, eu aconselho que você converse com o empregador e verifique a possibilidade dele assinar a sua carteira, até porque o principal prejuízo que eu vejo no seu caso é que você não tendo a carteira de trabalho assinada, você não está segurado pelo INSS, também não está recebendo FGTS, enfim, demasiadas verbas. Então, no seu caso, eu entendo que há um prejuízo e eu aconselho que você converse com o seu empregador. Doutor Paulo, o João, aqui de Porto Alegre, ele é representante comercial de algumas empresas no interior do Rio Grande do Sul e de outras em São Paulo. Não tenho carteira assinada por nenhuma delas, é mais ou menos a mesma pergunta. Não estou sendo lesado nos mesmos direitos, não sei se é a mesma, mas é a parecida pelo mesmo. João, pelo relato que você colocou na sua pergunta, a princípio não, e você não tem vínculo de emprego, respondendo nu e crualmente conforme os dados que você fornecesse para nós. E interessante, Machado, que as perguntas que têm vindo hoje, elas estão repetindo a questão de informalidade, o empregado no sistema da informalidade. A reforma trabalhista, ela ampliou a informalidade, ela não trouxe avanços em termos de novos empregos. João, então nós vamos dizer o seguinte, é importante verificar se existem os requisitos da relação de emprego, artigo 3º da CLT. A primeira pergunta que é feita, tu tens exclusividade com alguma empresa? Pelo teu relato são várias empresas, então não tem. Recebe para isso sim. Agora, tu pode simplesmente assim, deixar de trabalhar, cumprir uma jornada de trabalho como representante comercial? Me parece que não. Então, tu dispõe do teu tempo, enfim, tu não cumpre uma jornada de trabalho. No teu caso específico, pela tua pergunta, com os dados fornecidos, tu não estás sofrendo prejuízo e não estás enquadrado na condição de empregado. Doutor Diego, a Diz Selene, ela mora na cidade de Parobé. Trabalho numa fábrica de calçados e na entrada e saída do expediente sou revistada, além de abrir minha bolsa ou mochila. Quero saber se eles podem exercer esses direitos. Muito bem. Diz Selene, essa questão é até muito polêmica e bastante recorrente essa dúvida. Eu entendo que sim, que a empresa pode fazer uma revista. Por quê? Muitas empresas têm ou aparelhos digitais, ou joias, ou dinheiro, ou até mesmo sapatos, como é o caso do seu empregador, trabalha com sapatos. Então, há um risco. O empregador tem esse medo de ter um prejuízo no seu patrimônio, certo? Então, ele pode adotar como providência a revista nos bens dos seus empregados. Normalmente, ela é feita ao final do expediente, quando todo mundo está indo embora. E é uma revista visual. Ele nos pertence para ver se não estão levando nada que é da empresa. O que não pode, no meu entender, o que não pode é a revista pessoal, é o contato íntimo. Revistar pessoalmente o empregado, ou, por exemplo, revistá-lo na frente dos clientes, de forma a constranger aquele empregado. Qualquer forma de constrangimento do empregador para com o empregado é errado. Mas a simples revista, na mochila, por exemplo, do empregado, eu entendo que ela é razoável, não expõe o empregado a um abalo moral, alguma coisa assim, e está totalmente dentro do exercício regular do poder diretivo do empregador. O empregador tem esse direito de fazer a fiscalização no ambiente de trabalho, não só para proteger o seu patrimônio, mas também a sua integridade física e a integridade física de todos os demais empregados. Então, resumindo a resposta, se for uma revista nos pertences, de forma razoável, a gente tem que usar o bom senso, não é, Machado? Se colocar no lugar do empregador também. Então, se for uma revista nos pertences, de forma razoável, é permitida. O que não pode ser uma revista pessoal ou constrangedora. Está certo? Dircelene. Machado, até aproveitando e complementando, nós temos muitos clientes que trabalham em lojas de departamento, alguns no setor calçadista, pergunta, tu acha que faltam muitos itens nas lojas? Infelizmente, os próprios clientes que nos procuram, eles falam, a revista é importante porque some muita coisa e as empresas precisam se proteger. Então, é perfeitamente normal que a empresa fiscalize, que a empresa verifique, sempre com zelo e ética. Agora, eu tive um relato, lembrei agora, Machado, uma cliente que disse que fizeram ela se despir para verificar, aí já, para mim, já passa da razabilidade e aí é uma atitude ilícita do empregador, está atingindo já a dignidade daquele trabalhador. E depois, tem um ditado antigo, isso é um ditado do meu tempo, quem mal não faz, mal não teme, né? Exatamente, tem que se colocar no lugar do empregador, né? Eu tenho certeza que, para mim, jamais vão pegar alguma coisa nos meus bolsos, na minha bolsa, na minha mochila. Não pode abrir e revistar, sem problema nenhum, né? Tranquilamente. Educação de ambos os lados. Claro. Dr. Paula, a dona Nair, ela mora na cidade de Guaíba. Ela trabalha como doméstica faz três anos, na mesma casa. Meus patrões nunca assinaram minha carteira de trabalho. Agora, fiquei sabendo que eles têm a obrigação de assinar e anotar todos os meus aumentos, além de contribuírem para o INSS. É verdade? Se for, o que devo fazer? Muito verdade, Nair. Que bom que tu fez essa pergunta para nós. Que bom, né? E o nosso programa, né, Machado, ele presta utilidade pública nesse sentido. Os teus empregadores, eles podem assinar, inclusive, retroativamente, botar todos os aumentos. Eles não só podem como devem. Então, o primeiro conselho, converse numa boa, sem briga. Talvez hoje eles tenham condições de assinar normalmente, botar em dia tudo. Por quê, Nair? Por uma questão previdenciária, em primeiro lugar. Ou seja, se eles assinarem a tua carteira, tu te enquadra no sistema previdenciário. Ninguém está livre de ficar doente, sofrer um acidente e futuramente te aposentar. Então, primeiro tu entra na situação previdenciária. Então, tu vai ficar ligado ao INSS. E o segundo aspecto são as verbas recisórias normais, o fundo de garantia, enfim. Então, assim, converse com eles. Se eles se negarem, procurem um advogado trabalhista. Tá bom, então, dona Nair, faça isso, procure aí, a senhora tem direito, né? Às vezes as pessoas não fazem, doutor Paulo, porque ficam com medo de perder o emprego, né? Lamentavelmente isso acontece muito. E se é correto, não há problema. Bom, doutor Diego, um outro anônimo aqui também, aqui de Porto Alegre. Ele diz que trabalha numa empresa e tem um computador à minha disposição. Como tenho uma hora de almoço e sempre levo comida de casa, acabo ficando livre por meia hora. Agora fui advertido por usar o computador durante o intervalo. A empresa pode proibir que eu use o aparelho? Eu entendo que pode, sim. Tá, por quê? O artigo 71 da CLT prevê que todo empregado que trabalhar em jornada superior a seis horas, ele terá direito a um intervalo intra-jornada de uma a duas horas. Para que é esse intervalo? É para repouso e alimentação. Então, neste horário, é importante que o empregado se alimente e também repouse. A empresa pode proibir o uso do computador no horário de intervalo? Pode. Por N motivos. Pode ser que, imagine uma situação lá, depois na justiça você cobre aquele horário, ah, mas eu estava trabalhando, fui obrigado a trabalhar no intervalo. Então, pode ser um meio da empresa se precaver de uma futura ação trabalhista. Outro exemplo. Tu estás jogando um jogo X lá no horário do intervalo. Tudo bem, não é horário de intervalo, mas isso pode afetar o computador da empresa? Também pode. Então, são várias situações, até mesmo pelo repouso. Se tu estiver fazendo alguma atividade naquele horário, não vai estar repousando. Então, isso pode interferir na tua produção no trabalho. Então, na verdade, são N motivos que o empregador pode ter esse entendimento e ele pode, sim, proibir o uso do computador da empresa ou até mesmo pessoal dentro da sede da empresa. Agora, se tu quiseres sair da empresa, levar o teu notebook para um restaurante, para um café, por exemplo, e utilizar, aí sim, aí tranquilo, né? Está dentro do horário de intervalo. Deve que o notebook seja dele. Sim, se o notebook for dele, né? Levar para fora da empresa somente também com a organização do empregador. E a questão é muito simples. Como é uma condição mais benéfica para o empregado, ele poder usufruir todo o horário de descanso, não há o que se questionar na justiça. O patrão quer que ele goze de uma hora de intervalo. A mesma coisa funciona para periculosidade, insalubridade. O adicional noturno, poxa, eu fui transferido para o dia, mas a condição de trabalho no dia, ela é mais benéfica. Se aquilo que é o ambiente insalubre hoje não é mais, é uma condição mais benéfica. O adicional, ele só existia em função da gravosidade para o empregado. Então, sempre quando a situação é benéfica, não há o que questionar na justiça. E nesse caso do computador, existe muita empresa aí que os programas já são preparados, não aceita jogos, não aceita sites de sexo ou coisa parecida, porque é o que mais se usa. Normalmente os empregados querem é isso aí, né? Inclusive pode gerar justa causa. Justa causa, pode. No âmbito do trabalho, tem que se preservar o... A empresa pode criar regras, né, Machado? A empresa pode, faz parte do poder de direção do empregador. Que não quer que veicule cenas de sexo, enfim, vídeos. Então, vamos nos atentar a isso. Passar ainda mais com o e-mail corporativo, passar uma cena de sexo com o e-mail corporativo ou celular da empresa pode trazer muitos problemas. Doutor Paulo Dias, doutor Diego Paim, tive um prazer muito grande conversar com vocês aqui mais uma vez e prestar esses esclarecimentos extremamente importantes para o nosso telespectador. Muito obrigado, Machado. Muito obrigado, voltem sempre. Tomara que o trabalho lá no escritório aumente cada vez mais. Graças a Deus. Estamos até ampliando. Tá bom. Tão bom que está, Machado. Eu já vi que as coisas estão crescendo lá. Lembrando a vocês que agora vocês vão ficar com o programa sobre economia aqui na TVE. E eu volto amanhã às seis e meia para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. E até lá. E até lá.